Olá, meu nome é Ricardo Gando, eu sou um astrônomo no Observatório Nacional e eu estudo aglomerados de galáxias. Algo como isso daqui. Os aglomerados de galáxias são as maiores estruturas do universo e o que mantém essas galáxias aglomeradas é a força da gravidade. Agora, uma coisa interessante quando você vai estudar os aglomerados é que esse espaço vazio entre as galáxias, na verdade, não é nada vazio. Ele está cheio de gás quente, que é invisível aos olhos, estrelas desgarradas que provavelmente se soltaram das galáxias e a misteriosa matéria escura, algo que é completamente diferente do que a gente conhece. E compreender a composição do universo é fundamental para a gente dar os próximos saltos tecnológicos. E para o Brasil dar esses saltos, a ciência brasileira precisa ser valorizada. Por isso que eu marcho pela ciência com o Observatório Nacional nesse 7 de maio.